Não fale no nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornem-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não fale no nome dela perto de mim Não fale no nome dela